Não valeu A mulher tá indo, ela tá gemendo Ai meu cu E aê, tudo bem com você? Gou ao contrário, esse cabrum Ela tá tirando mesmo Eu tô abrindo o nome da marca porque eu não sou idiota É do Burger King Não lavei o cabelo, mas foi por causa do vídeo de hoje Vamos fingir Eu sei que eu vou me molhar todinha Saindo daqui eu vou tomar banho Vou dormir Eu vim aqui fazer um desafio que eu só fiz uma vez nesse canal Eu tento e não rio Virei o patata do nada Esse desafio aqui no canal já faz muito tempo Eu mudei muito desde aquela época Fiquei mais feio Claro Como todo desafio aqui do canal eu tomo no meu rabão É uma punição Vou pedir aqui pra uma amiga escolher uma punição pra mim Escolher a cereja que eu sei que ela é boazinha Amiga, eu tô gravando um desafio aqui no meu canal E eu vou precisar que tu escolha um mico pra mim Caso eu perca Seja boazinha e feliz É, se você perder você vai ter que colocar um piercing Desgraça! Essa merda, essa bosta Ela sabe que eu tenho fobia de agulha Brincada, amiga, me falei sincero Tenho três vidas Queria acabar com as três Cada vez que eu der risada eu perco uma Se perder vai ter vida aqui no canal botando piercing Eu não vou rir Antes de eu começar aqui com a palhaçada Se você cutuca o nariz Se você é novo ou nova por aqui Seja muito bem-vindo ou bem-vinda Me dá um abraço aqui Se inscreveu aí embaixo Vai Deixa um like aí embaixo Se tu gosta desses vídeos e tenta não rir Se tiver muito like eu faço o outro Eu sou assim É tudo na base do interesse Para! Aí o vídeo vai ser com água na boca Peguei aqui o copo que a produção me trouxe Eu... Eu preciso me controlar! Para de rir, Rafael! Para! Eu não quero botar um pincel... Eu não tenho nenhum furo no meu corpo Só se for o buraco do meu... Sério, eu não vou rir Eu vou me segurar ao máximo Ah não, velho Não valeu Não valeu Eu botei no vídeo antigo sem querer É uma sacanagem Ah, valeu um ponto Para de ser idiota Vai, Dino Presta atenção Vou fazer de conta que eu tô na balada Se não me conhece Eu tô dançando E você vai vir me paquenar Eu quero ver como que você me chameca Tá bom? Vai, pra lá! Vai, eu tô na balada Oi, tudo bem? Tudo Como é o seu nome? Cachorrona desapegada Vai, tá recebendo de mim, né? É um osso? Osso, Dino? Gente, não dá O Clé Colude Não, gente O Clé Colude não dá Olha aí Só não ri não Eu ainda tenho uma vida Eu não vou rir mais não Gente, eu não posso perder a vida Eu não quero frar um person Isso é uma coisa que me dá tanta raiva Tá escorrendo os dedos e invocando o cão Não ri Depois de muito bate-boca Gente, olha minha cachorra Ela se assusta quando fala Nem mais um Nem mais um Nem mais um Que ódio, velho O cachorro é sacanagem E aí de novo Demajun Demajun Muito bom, cara Imagina se você fala Esse canal com o cara Que nojo Vou ter que botar o piercing Né? Demajun O que que é? Sofá Gente Gente Eu sou assim Se for pra dar um soco na cara Eu nem mando um cartão Eu tô bem O desafio perdeu a graça Porque agora eu posso rir Se quiser agora Eu vou mastigar uma pimenta Com aquilo que eu tô prometendo Essa peste Ele bailando do nada Só tinha essa pimenta aqui Eu vou piorar Se eu peidar que explode tudo Pra só um vídeo normal Do nada eu começo a inventar punição Eu vou quebrar um ovo na minha cabeça Pra subir o ânimo do vídeo Mãe Qual é o nome da parte amarela do ovo? Gema Ah! Vocês viram que eu não ri Minha boca mijou Nossa Desgraça mesmo O ovo tava podre Meu geminha aqui, ó Cara, quando que eu vou evoluir? Ah, qual que é o seu nome? Ai, delícia E quem que você votou? E Dilma Por quê? Por cada boa família Boça família Por quê? Quanto que é paga pra cada menino? 80 reais E quantos minutos você tá 5 E você vai ter mais? Não, não Chega Porra é essa? A mulher tá indo Ela tá gemendo Se eu rir dessa vez Eu vou começar a seguir a Karol Conká Na minha dignidade agora Fizendo um vídeo perfeito Pedro e cachorro Gente, já deu Eu disse que ia seguir Mas não disse por quanto tempo Não Felizmente depois da... O meu nome desse cão Acaba com Karol Todo meu ânimo foi embora Eu sou mais youtuber Virei fanqueiro Quem amou, quem amou, quem amou Ai, meu cu Perdoem por aparecer depois de uma semana Com um vídeo bosta desse Será vídeo novo aqui Colocando pisci pra cumprir minha promessa Odei Espero que eu tenha agregado na sua vida Pelo menos um pouco Não Agora eu vou tomar bem Que eu tô fedendo a ovo podre Como sempre Beijão enorme em cada um de vocês E até o próximo vídeo Mentira que o chuveiro queimou Tá com a gelada na peste Pronto, agora é só semana que vem